Ducha Sensorial My Shower, um novo conceito em banho. Design clean e funcional para um banho só seu. Display com teclas touch. Com toques suaves, selecione a temperatura ou a potência da ducha My Shower. O melhor banho será sempre o seu. Seja exclusivo com My Shower. Espalhador que proporciona agradável toque de água mesmo com baixa vazão. Conforto e relaxamento. Deixe a água cair e faça do seu banho o melhor momento do seu dia. Sensores de temperatura. Através de sensores inteligentes de temperatura aliados à tecnologia microcontrolada do My Shower, você ajusta a temperatura ideal para um banho perfeito. Distanciadores. Exclusivo sistema de calços ajustáveis na parte traseira da ducha para deixá-la nivelada com a parede. Leitor de fluxo e vazão. O sistema de leitura do fluxo e da vazão da água interagem com os sensores e com o software e fazem da sua ducha uma verdadeira central de gerenciamento para um banho confortável e com segurança. Deixe o My Shower surpreender você. Indicador da vazão de água. Agora o registro de água tem um leitor digital. Acompanhe a vazão da água no seu My Shower através do display e fique sabendo quantos litros por minuto está consumindo no seu banho. Indicador de consumo de água. Mostra em tempo real quantos litros de água está consumindo em seu banho para contribuir para o bom uso dos recursos hídricos. Faça parte do movimento Eco Sustentável com My Shower e seja mais um amigo do planeta. Indicador de tempo e timer. Não precisa chamar a atenção dos banhos demorados. Com a indicação do tempo decorrido de seu banho através de Bips e do display, você estabelece o momento certo de desligar seu My Shower. Através do controle remoto na função timer, você pode limitar o tempo máximo de banho em sua casa economizando água e energia. Indicador da temperatura da água. Um banho na temperatura que você determinar. Com três sensores de temperatura, a ducha My Shower mostra a temperatura exata da água. My Shower. A ducha sensorial inteligente. Conjunto monobloco. O conjunto monobloco da ducha My Shower reúne num só conjunto a resistência blindada, os sensores, o fluxômetro, o direcionador de água e a placa de gerenciamento eletrônico. Resistência blindada. A resistência blindada do My Shower não necessita manutenção nem troca. Confiabilidade e segurança garantidas. Válvula direcional. Ao abrir a duchinha, a válvula fecha o fluxo de água do espalhador evitando o gotejamento indesejável. Controle eletrônico de temperatura. O controle da temperatura de seu banho em suas mãos. Com o controle remoto ou nas teclas touch, você determina a temperatura confortável para o seu banho. Instalação rápida. A instalação é simples e rápida. Você rosqueia o nipple com uma prática chave plástica que acompanha o produto e depois encaixa o My Shower. O nipple conta com um redutor e regulador automático de vazão e um filtro para partículas sólidas. Trava de segurança. Com a trava fácil, seu My Shower está seguro para o uso. Funciona com baixíssima pressão de água. A ducha sensorial My Shower tem ótimo desempenho mesmo com baixa pressão de água. Funciona a partir de 0,5 metros de coluna de água. Pode ser usada em coberturas e em lugares com baixíssima pressão de água. Duchinha. Fluxo total de água com a duchinha anatômica. Controle remoto. O controle do banho em suas mãos. Um controle remoto resistente à água comanda todas as funções exclusivas da sua ducha sensorial. Personalize seu banho. Para toda a família. Programe até 5 perfis de usuários definindo a temperatura ou a potência, personalizando seu banho. Banho de luz. O sistema de iluminação por LEDs RGB localizado no centro do espalhador da ducha sensorial My Shower reflete na água sua cor favorita ou vai compondo as cores automaticamente. Você define. Apague a luz do banheiro e desfrute de um banho romântico. O show vai começar. Um banho flex. My Shower é uma ducha elétrica híbrida que funciona em conjunto com sistemas de aquecimento de água, gás ou solar. Para ter maior conforto e economia de energia, regule o aquecedor numa temperatura mais baixa e deixe que a ducha My Shower faça o gerenciamento da temperatura. Características. Chuveiro elétrico híbrido pode ser utilizado em conjunto com aquecedores de passagem a gás e solar. Teclas de controle junto ao chuveiro com a tecnologia Touch. Modo temperatura ou potência. Informa o tempo decorrido do banho a cada 3 minutos mostrados no display e sinalizados através de bipes sonoros. Funciona a partir de 1,8 litros por minuto de água e 0,5 metros de coluna d'água de pressão. Nipple tipo engate rápido e chave para instalação. Redutor e regulador automático de evasão e filtro para partículas sólidas. Relatório do banho. Ao final do banho, o display mostra a nota do banho, o consumo de água, o tempo do banho, o consumo de energia elétrica e o custo projetado para o mês. Banho de luz. Iluminação por LEDs RGB projetada na água. Controle remoto multifunções. Programação da temperatura para até 5 usuários. Resistência blindada. Banho na ducha ou duchinha sem respingos. Distanciadores para nivelar a ducha em relação à parede. Duchinha com jato pleno. Potência nominal em 220 volts, 7.500 watts. E em 127 volts, 5.500 watts. Incentiva educação para um banho com economia de energia e água. Ducha sensorial MyShower.